O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, é uma unidade descentralizada e atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social. O CRAS vem atender a questão da proteção social básica no Sistema Único de Assistência Social e ele é a porta de entrada hoje para atender as famílias em alguma situação de vulnerabilidade, seja ela decorrentes da pobreza, da questão da fragilidade de vínculos familiares ou qualquer outra situação que as famílias, qualquer demanda que as famílias tragam para os profissionais do CRAS. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o de proteção e atendimento integral à família. O PAIF é um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias. Ele é um dos eixos atendidos pela Assistência Social. A gente tem três eixos de atendimento no CRAS, que é o PAIF, que é o serviço de atendimento integral à família, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e o atendimento em domicílio para pessoas idosas e com deficiência. Para ser atendida pelo CRAS, a família deverá estar inserida no cadastro único e possuir renda de até três salários mínimos. Além de programas sociais e benefícios, o CRAS também oferece às famílias oficinas fechadas com grupo de gestantes e idosos e também oficinas abertas. As oficinas abertas, ela veio para trazer uma nova metodologia de trabalho nos CRAS, né? Economia solidária, geração de trabalho e renda, a questão da autoestima e que essas famílias tenham a oportunidade de escolher quais oficinas elas querem estar participando. Para mais informações, basta procurar o CRAS da sua região.